Turma, como essa é a época da boa vontade, eu gostaria muito que vocês trouxessem alimentos enlatados para doar aos menos afortunados. Engraçado como tem gente que só pensa em alimentar os famintos na época do Natal. Eu tenho certeza de que tem gente com fome no dia da independência também. Sim, Cris. Só servem enlatados ou posso trazer comida em caixa também? Não tem que trazer coisa alguma, mas foi muito bem pensado. Eu sei que esta época do ano deve ser difícil para a sua família. Não, nós vamos indo bem. Eu sei. Eu sei. Para ela, parecia que a gente nem ia ter o que comer no jantar. E aí, cara? Está fazendo o que? Levando alimentos não perecíveis para a escola, para os necessitados. 2 dólares e 89 centavos em alimentos? O que você quer? Alimentar os famintos ou ficar faminto? Rochelle! Julius! Meus pais evitavam discutir na frente dos filhos. Em vez de discutir, eles faziam caretas. Então você não vai ganhar nada de Natal? Mecas. Cara, nada de Natal. Não é equivalente a monstratos à criança? É o que eu sinto. Eles vão lhe dar uma lembrancinha, pelo menos? Talvez uma sobra de comida. Devia ser contra a lei. Oh, Cris, olha pra você. Não precisava trazer comida. Às vezes eu esqueço como sua gente é resistente. Minha gente é resistente? Que história é essa? Que história é essa? Sua gente é resistente? Um dia vocês vão se dar bem. Fale comigo depois da aula. Eu trouxe uma coisinha pra você. Tudo bem. Tá me achando com cara de mal como um X ou moça? Quer levar uma bifa? É tanta coisa é essa? Ganhei da minha professora. Ela acha que somos necessitados e famintos. Ah, não. De jeito nenhum. Não admito que esse povo pense que não temos o que comer. Ela não teve vergonha de ficar com as azeitonas. Aonde você vai? Vou botar mais comida. Você vai levar pra escola amanhã de volta. Mamãe ficou tão furiosa porque as pessoas acharam que precisávamos de caridade que ela quase esqueceu de se sentir culpada por não me dar presente. Cris, espera aí, tá? Desculpe. Eu sei que você não tem culpa. Sei que parece doido devolver comida que nós ganhamos quando nem dá pra comprar um presente de Natal pra você. Tá tudo bem. Depois, ela me deu o único presente que não se precisa comprar. Ela me tratou bem.